Olá, gente querida do canal Paz e Bem, gente querida da Posta TV 247, eu sou Mauro Lopes, aqui do meu lado, olha aqui o grande Urbano Medeiros, tudo bem Urbano? Como tá você? Graças a Deus, tudo bem, joia! Eu tô assim, agora tá de manhã, tá bem frio em São Paulo, menos do que os outros dias, 11 graus, eu tô todo suado, eu moro perto desse estúdio, onde eu já morei, hoje não moro mais, quatro quarteirões, cheguei no portão aqui, tinha esquecido a chave, bati a mão na cabeça, voltei, aí atrasava um pouquinho, mas estamos aqui, graças a Deus, estamos aqui, Urbano e eu, alegria grande na sua presença. Obrigado. Hoje é sexta-feira, então, desde a sexta-última sexta-feira, agora e pelas próximas sextas-feiras, esse Paz e Bem será um Paz e Bem de diálogo com o grande poeta, profeta, místico, Urbano Medeiros, músico reconhecido internacionalmente. Deixa eu saudar, Urbano, quem chega aqui para a nossa roda de conversa, o Carlos Mucuri, de Brasília, José Negreiros, nossa, amiguíssima, amiguíssima lá de Porto Alegre, Heloísa Bortoli, Maria de Fátima Cardoso Coelho, Marilene de Paula, Florentino Gutierrez Preto, grande amigo também, assim como a Glaé Silva, olha aí, Heloísa Bortoli dizendo, estou amando o Paz e Bem de Cesta com o Urbano Medeiros, a Sofia Gêmes, Elvira Gonçalves, a Lucie Ferreira Nunes, a boa música enche nossos corações de amor, então, nós teremos nossos corações muito preenchidos de amor hoje. Saúde, então, todo mundo que chega para essa roda de conversa com o mestre Urbano Medeiros. E se está aqui, mestre Urbano Medeiros, nós vamos começar com música. Vamos começar com música. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje eu não baixei o vídeo, porque eu queria mostrar exatamente onde toca essa música, para todo mundo poder ir lá assistir. Está aqui. Estou um pouquinho para frente. 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 Gente, olha, está aqui Urbano Medeiros e o grande pianista Eduardo Taufique. Taufique. Taufique que fala? Taufique. ambos conhecidos internacionalmente conhecidos internacionalmente reconhecidos internacionalmente aqui ó, eu coloquei tocado diretamente do Santo Morrana, tô mostrando aqui embaixo ó gente Santo Morrana tá tá na descrição do nosso vídeo como você pode assistir lá e inscrever-se no Santo Morrana fundamental, inscrever-se e curtir tanto aqui nosso encontro como curtir essa apresentação magistral inusitada inusitada, Urbano, olha fiquei tão emocionado quando você me mandou ontem e eu ouvi porque todo sábado à tarde no mosteiro de São Bento de Vinhedo e depois na Abadia Cisterciense de Nossa Senhora de Harder Housing, morei cerca de dois anos nos dois mosteiros todo sábado no final desculpa, todo domingo no final da tarde às seis horas da tarde a gente cantava tanto ergo um sacramento era o momento de adorar o Santíssimo né, para os católicos o Santíssimo é a hoste é consagrada e existe um ritual antiquíssimo de você então fazer a adoração de você meditar de você contemplar esse chamado Santíssimo Sacramento para os católicos ali está a representação do corpo de Cristo e a gente cantava não com saxofone não com piano cantava com acompanhamento de órgão o Tanto Ergon Tanto Ergon nossa, fiquei muito arrepiado assim, muito emocionado obrigado obrigado e eu transformo o Tanto Ergon nessa interpretação aí numa peça jazística né pois é improvisa em cima viaja e tal o Taufi que é considerado um dos maiores pianistas do mundo atualmente viu mora em Natal em Natal pois é gente olha Pará de Minas são um dos maiores eu sei lá como é que eu denomino Urbano Medeiro saxofone toca tudo esse homem um dos maiores músicos do país em Natal um dos maiores pianistas ambos de certa maneira no escondido né ele é filho ele é filho de palestinos o pai e a mãe vieram direto de da Palestina para Natal viu nossa que legal Hasbon Taufik me conta Urbano hoje a gente abriu nossa temporada Urbano Medeiros com uma homenagem ao que ele disse hoje Marcelo Barros na última sexta-feira ele que está se recuperando seu infarto está indo super bem e hoje nós vamos falar de Urbano Urbano para quem não te conhece conta um pouco da sua trajetória Urbano para nós eu sou um judeu né nascido no Ceridó Ceridó o Rio Grande do Norte é um elefante a região do Ceridó é os pés do elefante e o Ceridó é uma civilização é um povo totalmente diferente pode dizer Mauro Lopes conheça o Ceridó o Ceridó é uma civilização na hora que você chega você sai de Natal e penetra ali por Curras Novos a Cari Jardim do Ceridó Cruzeta São José do Ceridó você começa a perceber que é outro mundo olha o que é que eu vou falar Mauro e o pessoal da Pós-TV aí antes de 1500 antes de 1500 o Brasil a gente sabe na escola que foi descoberto em 1500 mas antes de 1500 o Ceridó já era povoado por judeus e deixaram marcas com a Torá com o Xim que é uma letra do alfabeto hebraico isso está registrado no sítio arqueológico no sítio de Jardim do Ceridó então antes de 1500 os judeus já estavam no Ceridó né em São José isso olha é mesmo eu nunca tinha visto um elefante hoje vi olha a tromba dele aqui ó gente a cauda as nádegas é Natal é Natal aqui atrás tá gente é Mossoró essa toda essa parte que tá em amarelo é o Ceridó é o Ceridó que o Ceridó é o Ceridó as patas dele as patas olha a sombra aqui gente olha que chocante o Ceridó penetra no sertão paraibano então quando um paraibano diz assim eu sou ceridoense é porque ele nasceu nessa região de baixo aí tem até uma cidade na Paraíba chamada Junco do Ceridó muito interessante estou aumentando aqui e o Ceridó é uma região muito rica culturalmente e você nasceu aqui em Jucurutu é isso? não, não eu sou de São João do Sabugi aqui embaixo é na divisa que é o Paraíba ó gente aqui embaixo não dá pra ver estou aumentando bastante aqui São João do Sabugi Mauro é conhecida como a terra das artes lá é cheio de artista vai do fotógrafo ao ao maestro lá é cheia 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 de artistas né e aos pés da cidade de São João do Sabugi tem uma serra muito linda chamada Serra do Mulungu com o no final né então a pessoa que nasceu aos pés da Serra do Mulungu de berço ela já é uma pessoa que tem poesia nela porque ela nasceu contemplando aquela grande mãe sagrada que está ali no pano de fundo de São João do Sabugi a terra das artes tem um grande artista plástico de lá né um primo meu Van de Berg Medeiros pra você ter uma ideia ele vai expor agora em Paris um homem que está assim reconhecido no mundo inteiro é um gênio Van de Berg Medeiros vai expor no Louvre em Paris e eu nasci nessa região onde eu acho que 90% da população é judia eu não sei se você sabe mas o nosso presidente Lula a raiz de Lula está em São João do Sabugi ah é não sabia não como era o nome da mãe de Lula Dona Lindu não é isso? Dona Lindu ela a raiz dela é em São João do Sabugi num sítio chamado Furna da Onça e um dia quando o Lula veio na região do Ceridó ele falou no discurso dele eu tenho um dedinho aqui no Ceridó aí o pessoal se encheu de orgulho de ufanismo né e o Lula tem parentes em São João do Sabugi vivos né e a gente no Ceridó praticava o judaísmo às escondidas às escondidas com medo das autoridades da época porque o judeu sefaradita ou sefarade ou sefardita ou judeu marrano ele pratica o judaísmo de uma forma escondida olha que coisa rapaz com medo com medo então quando eles chegaram no Ceridó eles colocaram nomes aportuguesados de plantas de flores de 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 coisas assim entendeu é um assunto muito muito profundo isso Mauro a minha avó Maria Salvino de Medeiros era uma mulher que tinha uma força espiritual enorme ela matava uma cobra venenosa só com olhar abria os braços olhava pra cobra e a cobra ficava seca isso aconteceu muitas vezes e a vovó Maria Salvino de Medeiros que morava num sítio em São João de Sabogia chamado Louros ela ela na sexta-feira ela acende as velas do shabat ela durante o carnaval ela fazia um tipo de biscoito pra gente que é um biscoito judaico ela mandava a gente guardar o sábado ela dizia assim não trabalhe no sábado trabalhar no sábado nossa senhora vem carregar vocês viu que legal que legal é o que era uma punição né claro é importante dizer o judeu se divide em dois grandes ramos esse ramos sefaradi que são judeus da Espanha e de Portugal pronto e né são porque os judeus então eles saem na primeira grande diáspora na antiguidade e vão dar ou na Europa Oriental né assim desde Alemanha Europa Oriental que são os judeus askenazi askenazi que internamente no povo judeu os judeus askenazi são judeus brancos ricos né meio de nariz empinado viveram diferentemente do sefaradi em todo lugar é a mesma coisa tá em todo lugar é a mesma coisa os askenazi antes do desastre nazista eles eram reconhecidos abertamente incorporados a essas sociedades né não era nada escondido né a sinagoga estava aberta eles estavam né Freud por exemplo era um maskenazi lá em Viena enquanto os sefaradi perseguidos pela inquisição eram eram obrigados ao escondido né aos rituais escondidos então aqui no Brasil você tem duas ondas de chegada de judeus a primeira do sefaradi mas eu não sabia antes de 1500 que é maravilha antes de 1500 tudo que eu tô falando aqui eu provo a religião católica sertaneja reminiscências do criptocabalismo no seridó judaico de um grande professor um grande doutor chamado Marcos Silva de Natal ele ficou muitos anos e o próprio Ariano Soassuna o grande Ariano Soassuna ele escreve sobre isso entendeu porque o o Ariano tinha raízes também do do judeu sefaradi né agora nós somos judeus como você falou judeus pobres né tem uma menina tem um rapaz uma pessoa aí fala o nome dele Márcio Renato dizendo que ele com mais nomes ô Márcio beijo meu irmão obrigado tá Amém. Delícia, é uma das músicas que mais identificam o judaísmo no mundo, né? É, sim. Ava Naguila. É, exato. Outra coisa interessante do Seridó, a gente só casa entre primos. Meu pai era primo legítimo da minha mãe. Os primos, eles se casam em primos, né? A gente escolhe casar com primos. Isso é muito forte no Seridó, né? Os Medeiros, os Araújos, os Dantas, né? O Lula vem dos Dantas, lá de São João de Sabogê. Aí eu fui criado nesse estilo, né? Sofri muito quando eu fui morar em Caicó, na casa do estudante, que era uma repressão militar terrível. Não é muito diferente do que está aí hoje, não, viu? E a gente era muito perseguido, porque eu era do movimento estudantil, né? E a gente era muito perseguido. Tinha um militar que morava perto da casa do estudante, onde a gente morava. E não podia tocar determinadas músicas. A gente sofria muito. E um dia eu fui, juntamente com meu pai, que era um maestro de música, um grande artista, uma pessoa de inteligência, assim, fora do comum. O meu pai, Bil Medeiros, era um gênio. Nós fomos transferidos numa banda filarmônica de Caicó para São Gabriel da Cachoeira. Olha o pulo. Nossa. São Gabriel da Cachoeira, na Amazonas? É, na fronteira com a Colômbia e Venezuela. Nossa senhora, que jornada. Os índios, 99%, só índio. Os tucanos, Yanomamis, os barés e assim por diante. 30 etnias, 30 línguas diferentes. E eu cheguei lá, no meio daqueles índios, para trabalhar como músico dessa orquestra, de um batalhão. E quando eu vi a realidade dos índios, quando eu testemunei com meus olhos a vida dos índios, eu falei assim. Eu preciso mudar. Eu estava nas drogas, eu estava no álcool, eu sou um membro de AA, Alcoólicos Anônimos, com muito orgulho, graças a Deus, eu sou membro de AA. E lá em São Gabriel da Cachoeira, tendo contato com os missionários salesianos, eu fiz essa opção, porque eu quis pelo cristianismo. Ninguém forçou nada, Mauro. Nada. Nada. Ninguém fez uma palestra para mim, nada. Eu fui sentindo dentro de mim aquela busca, aquela busca, aquela busca, e optei para ser um cristão. São Gabriel da Cachoeira. Na época, nem chamava São Gabriel da Cachoeira. Na época, chamava o Alpés, no alto, no alto Rio Negro. Então, eu conheci... Está aqui no mapa, tá, gente? Estou mostrando. Então, vocês imaginam a jornada deste homem saindo lá do Ceridó para cá, né? São Gabriel da Cachoeira, um lugar maravilhoso, maravilhoso. E olha a Maria Martins aqui dizendo. O Ceridó é região de músicos primorosos. Meu avô era de Carnaúba dos Dantas. Muitos músicos maravilhosos. Carnaúba dos Dantas. Ceridó autêntico lá. E lá eu fiz essa opção pelo cristianismo, li A Vida de São Francisco de Assis, li Dom Bosco. E eu fui muito marcado na minha conversão por duas pessoas que eu gostaria de citar aqui nesse contexto. Dom Helder Câmara. Quando eu voltei para o Ceridó, eu acordava cedinho para ver o diálogo de Dom Helder na Rádio Olinda. Todo dia, todo dia, todo dia. Um olhar sobre a cidade. Isso é o nome do programa dele. Pelo menos eu considero um olhar. E um dia ele falou assim. Meu Deus, perdoe os artistas. Porque os artistas são não sei o que. Eu falei assim, ele está falando comigo. E você sabe, Mauro, que eu tive a honra de tocar para Dom Helder, rapaz. Não acredito, sério? Eu toquei clarinete para Dom Helder em duas ocasiões. E ele ficou muito assim impressionado porque eu toquei coisa que ele gostava, entendeu? Toquei as coisas dos aboios do Pernambuco. E a outra pessoa que eu fiquei marcado para o resto da vida. Foi o nosso querido irmão Marcelo Barros. Monge beneditino do mosteiro de Olinda. Eu fui passar uns dias no mosteiro. Eu não queria ser monge, padre. Eu sempre quis ser leigo. Casado, com filhos, netos, etc. E lá, eu conheci um dia, passando lá, o Dom Marcelo, Dom Marcelo Barros. E os monges falavam dele com muito carinho. E ainda hoje eu tenho esse homem como uma referência espiritual na minha vida. Olha o que é que eu estou lendo dele com a Regina. Ah, o monge e o pastor. Maravilha. É. Ele com o pastor Henrique Vieira. Escreveram junto. Que livro maravilhoso. Urbano e Regina. Monges queridos e pastores amados de Deus. Juntos nestes diálogos para um mundo melhor. Com amizade. O irmão Marcelo Barros. Ih, Marcelo, querido. Eu nunca vi uma pessoa tão amorosa. Marcelo, nesses anos aí, a que Urbano se refere, era um monge jovem. Estava ali começando. E aí, Dom Helder vai lá e cata Marcelo Barros e fala. Você não vai ficar preso aí dentro, não, desse mosteiro. Você vai cuidar da relação aqui da Igreja Católica com as outras religiões. E ali, então, desde jovem, ele aprende a maravilha e a beleza. Do diálogo interreligioso. Vai marcar muito o Marcelo, né? Eu considero o Marcelo Barros como uma autoridade mundial nessa questão de ecumenismo e diálogo religioso. Aí, Mauro, quando eu cheguei no Ceridó, lendo muito Dom Helder, eu fui ser maestro de música, de bandas filarmônicas em várias cidades. No Colégio Estadual de Caicó, depois em São José do Ceridó, onde hoje em dia tem como fruto um maestro muito famoso e célebre na região chamado Bem Bem Dantas, da cidade de Cruzeta. Só que eu era maestro em São José do Ceridó. Eu dava aula a partir da clave de sol para os meninos, crianças. Depois de São José do Ceridó, eu fui para Ouro Branco. E de Ouro Branco, eu fui enviado para São Paulo, onde eu vivi muitos anos, para fazer um trabalho de comunicação cristã, no MEAC, Missionários para Evangelização e Animação de Comunidades. E de São Paulo, eu parti para o mundo inteiro. Descobri a Regina, minha mulher. Somos casados, já estamos partindo para 40 anos. E ela é uma pessoa de muita profundidade. É uma pessoa que não gosta de aparecer. Está aí, aos pés de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Regina é daqui de Minas, né? É pedagoga, é da catequia. E você conheceu a Regina onde? Em São Paulo? São Paulo. Ela foi fazer um curso de comunicação dentro desse grupo que eu pertencia, de comunicadores cristãos. Alguns muito famosos também. E eu estava querendo uma pessoa que comungasse desse ideal meu de cristianismo. E na época, eu fui muito ajudado pelo padre médico, o médico padre, chamado padre João Mohana, de São Luís. Mohana é de onde vem o meu... O seu canal no YouTube, Santo Mohana. Ele falou assim, meu filho, seja casado, seja um místico, seja uma espécie de monge casado. Falei, é isso mesmo que eu estou querendo. Então, a gente vive essa proposta da vida contemplativa, né? Gosto muito de Santo Efraim da Síria. Sim. Só um parênteses. João Mohana era filho de libaneses. João Mohana nasceu no interior do Maranhão, numa cidade chamada Bacabal. Pai e mãe vieram do Líbano para Bacabal, em Maranhão. Era um homem interessantíssimo. Uma inteligência, assim, extraordinária. Era um médico que se tornou padre. Impressionante essas histórias que o Urbano vai nos contando e que nos remetem, de um jeito ou de outro, a um Brasil vindo do Oriente, né? A um Brasil vindo lá do Oriente, né? Dos primos judeus e árabes. Ó, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, deixa eu mostrar aqui. Você vai gostar demais. Aqui, ó. A Juliana Barros. Grande Urbano Medeiros. Mauro, você é mesmo de especial. Trazer Urbano Medeiros. Sou do Seridó também, de Caicó, onde morou o Urbano. Fala aqui, que maravilha. Estou no momento em Portugal. Grande abraço para os dois. Grande abraço para você, Juliana. Beijo. Barros da família de lá também, não? Sim, são judeus também. Legal. Então, na verdade, a Juliana fez a volta. Lá em Portugal, né? Ela fez a volta de onde saíram seus ancestrais. Lá da Península Ibérica. Estou lá em Portugal agora. A gente vai precisar encerrar. Já são 6h35. Então, gente, Urbano, se você topar, vamos reter assim. Eu queria te perguntar mais sobre esse encontro com Regina, para falar um pouco sobre a questão do amor. Do amor de afeto, de caminho, de contemplação, de sexualidade, de sensualidade, no teu caso, entre homem e mulher, mas que está aberto para homens e homens, mulheres e mulheres, para toda a forma de amor. Então, para a gente não esquecer, na sexta que vem, a gente retoma a história de Urbano a partir de Regina. Pode ser? Pode. Pode. E ela assiste? Ela assiste nossos encontros? Ela assiste. Nós estamos com um neto aqui em casa, e ela está dando uma assistência para o nosso neto, Francisco, que é uma homenagem ao Papa Francisco. E eu queria mandar um abraço, Mauro, para uma pessoa muito especial, um casal, pessoas muito especiais, um casal fantástico, Vander Barbosa e Eliane. Ele é iconógrafo. São casados, têm filhos, mas vivem como monges, na cidade de São Carlos. Que bom. Fica um abração para ele. Ah, manda um beijo para a Regina. Ela não vai aparecer no vídeo. Você já indicou que não vai aparecer no vídeo, porque ela é tímida, mas manda um beijão. Um dia vamos nos conhecer e abraçar e beijar. Amém. Obrigado. Tá bom? E, claro, um beijo para Marcelo Barros, é uma das inspirações nossas aqui. Nós vamos fazer, vai chegar a hora, ainda não é, de fazer um encontro a três, com o Marcelo Barros. Mais adiante, deixa ele se recuperar bem, a gente faz esse encontro. Então, próxima sexta-feira, prometo que às seis da manhã, não vou esquecer a chave, a gente começa com o Urbano Medeiros para fazer esses 35, 40 minutos de conversas. A gente tem um programa no Giro das Onze que chama Cestou. Cestou com o Sariorque, grande amiga. Então, agora aqui a gente tem um Cestou com o Urbano Medeiros. Cestou na madrugada. Obrigado, Urbano querido. Grande beijo. Obrigado. Beijo. Manda, faz para nós, como despedida, para a gente encerrar, então, uma breve oração musical de encerramento. Claro. Pode ser? Pode. Que seja uma bênção. Bênção, gente, não tem nada a ver necessariamente com religião. Bênção é simplesmente lançar boas palavras sobre alguém. Então, o Urbano vai nos lançar boas palavras musicais para essa cesta. O Urbano vai nos lançar É isso aí. Paz e bem, Urbano. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado, Mauro. Paz e bem, comunidade. Boa sexta-feira para todo mundo. Tchau. Gratidão.